E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo Eu sou o Jonathan E eu vou estar mostrando para vocês aqui agora, certo? Como você pode estar fazendo aí O seu Roblox, parar de travar Como tirar o lag do seu Roblox, certo? Utilizando aí o seu celular Android Sendo um J2 Core, um J4 Core Um J2 Prime, um J5 Prime Um J7 Prime Um Samsung A10 Vocês vão estar utilizando esse aplicativo aqui Vou deixar um link para vocês baixarem na descrição do vídeo Certo? E antes que todo mundo pergunte aí, que eu já sei Ah, como é que você bota esse mouse? Cara, nos novos celulares da Samsung Vem com adaptador de mouse, certo? Se você quiser comprar celular E você pode estar utilizando esse mouse É só você comprar os celulares da Samsung Você ganha o adaptadorzinho de mouse E vem dentro da caixinha, beleza? E aqui, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em adicionar app Aqui você vai descer, certo? Vai baixar aqui Vamos procurar aqui o Roblox Roblox, adicionar Ele vai vir para cá E aqui agora você vai clicar nessa engrenagenzinha Vai selecionar o Roblox Vai clicar aqui em aplicar modo E aqui você vai aplicar o jogatina longa, certo? Jogatina longa que tem seu símbolo aqui Tem como se fosse um volante Um símbolo redondo, certo? Clicou aqui Ele vai clicar aqui para aplicar modo E agora é só você voltar Quando você volta aqui Deixa eu só abrir aqui de novo Ele já vai estar aqui com o seu símbolo marcado Como jogatina longa E aqui é só você abrir o Roblox, certo? Já está otimizado, já está configurado E agora é só você clicar no Roblox Que ele vai otimizar, certo? Ele vai fazer a otimização aqui E vai iniciar aí Totalmente otimizado Para que você possa jogar Sem lags e travamento, beleza? Link do aplicativo está na descrição do vídeo É só baixar, utilizar e ser feliz